Apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Boa tarde, boa tarde Três Lagoas, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando mais um A Casa Sua nesta segunda-feira, sua linda. Estou chegando aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho, ao vivaço pela nossa TVCHD, canal 13.1, ao vivo. Também pelas nossas páginas de Facebook, já segue a gente por lá, pega seu celular, acessa o Face, JPNS, acessa a nossa página Cultura e TVC. Já curte, comenta, compartilha, faz essa live chegar para um montão de gente, pode interagir comigo, pode mandar recado, pode mandar beijo, pode mandar boa tarde. Pode falar o que você quiser, você é livre, vivemos numa democracia, interage aqui comigo. E se quiser concorrer aqui, ó, ao Prêmio da Semana, aí, meu lindo, aí, minha linda, a conversa muda. Não é no Facebook, precisa mandar mensagem no nosso WhatsApp, no 996697152. Bote na tela, meu diretor, por favor, 996697152. Manda lá no WhatsApp, Tati, eu quero. Manda um eu quero no nosso WhatsApp. Não vale mandar no Facebook. Mandar no Facebook não concorre. Manda no WhatsApp, Tati, eu quero. Pronto, já vou entender se você quer concorrer ao Prêmio da Semana, a garrafa térmica que vem até com um... Como chama isso? Bully? A dona de casa que habita em mim, não sabe como chama, amiga Mari? Dá o help. Coador. Tati, dona de casa, falhou nessa. Vem a garrafa e vem o coador. Isso aqui, ó, explicar pra você, caiu, não coube no nosso caminhão de explosão de prêmios? Ficou pra trás esse prêmio? Falei, dá aqui que eu vou sortear pra minha audiência do A Casa Sua, então precisa mandar no WhatsApp, viu? Concorre lá. Hoje é segunda-feira, 14 de março, dia da poesia. Ai, que fofo, que romântico. Segunda-feira, como que é, Ricardo? É o dia do poeta, dia do Ricardo? Ricardo, você é cinegrafista, poeta também, então parabéns, viu? Bom, como é segunda-feira, é dia do nosso quadro Segundas Intenções, dia da gente falar aqui sobre paquera e sobre namoro. Tem fofoca com Mari Verdano, quadro babados e boatos, tudo isso e muito mais. Tá só começando a casa sua. Se embora começar de Segundas Intenções, antes de eu chamar a vinheta, deixa eu te contextualizar do nosso bate-papo. Uma pesquisa realizada aí com 35 mil usuários de um site de relacionamento, revelou que quando se trata de compromisso sério, a idade do homem pode fazer muita diferença na forma como ele encara um relacionamento. Durante essa enquete, o site solicitou que os usuários escolhessem uma frase que fizesse ali mais sentido pra vida deles. A expressão, vamos nos divertir sem pensar no amanhã, foi a campeã entre os jovens de 18 a 24 anos, com 37% dos votos. Depois a frase, e viveram felizes para sempre, foi a frase que fez mais sentido pros homens mais velhos, de 25 a 35 anos. Já os mais velhos, de 36 a 46 anos, escolheram uma outra expressão, a que seja eterno enquanto dure. Bom, mas e aí? A idade influencia no tipo de relacionamento que você, que o homem quer ter? Pra discutir sobre esse tema, eu converso com a psicóloga minha, Chará, Tatiane Lima, direto das Europa. Roda a vinheta, meu diretor. Bom, minha entrevistada fala conosco, ao vivo, uma Três Lagoense direto das Europa. Portugal, estou correta? Boa tarde, Tati. Portugal, tô aqui em Porto. Bom, boa tarde pra gente aqui em Três Lagoas, que te acompanha, mas boa noite pra você aí, nas Europas. Chique, hein, amiga? Sim, quase escurecendo aqui já. A Tati que tá na Europa, por conta de um mestrado profissional aqui de Três Lagoas, foi aprovada no mestrado em Portugal. Então, bom proveito aí nessa sua nova jornada. Mas que tirou um tempinho aí na sua noite, porque lá já é noite, pra gente conversar aqui no A Casa É Sua. Obrigada, viu, Tati? Vamos começar esse bate-papo, então, a respeito da idade, né? É um fator determinante na hora de escolher o tipo de relacionamento que se quer ter? Verdadeiro ou falso? Ô, Tati, eu colocaria que depende, né? Eu conheço jovens, né? Pessoas jovens, como apresentou a pesquisa aí, que alguns querem sim se divertir, mas outros eles já têm um ambiente que favorece eles pensarem em relacionamentos sérios e ter uma vida do felizes para sempre. Então, eu acredito que existe sim o processo de maturação, né? Que não está tão vinculado apenas com a idade cronológica, mas eu acho que é mais com a vivência de cada um e o tempo que cada um se coloca, o tempo como as vivências que ele já teve, as experiências que ambos, né, da relação tiveram. E aí eles estão colocando a sua perspectiva do que eles querem para um relacionamento naquele momento, naquela fase da vida. Tati, mas e quando cada um, né, tanto o homem quanto a mulher, cada um está aí numa fase diferente da vida, né? Vamos partir aí de um exemplo, uma garota de 20 anos, de repente uma jovem que ainda está na faculdade, começando a vida profissional, começando ali uma carreira acadêmica, e o homem mais velho ali, lá pelos seus 35 anos. De repente, cada um está numa fase, cada um quer um objetivo, tem que ser transparente um com o outro, tem que ser aberto, né? Olha, eu nesse momento eu quero um relacionamento assim, eu quero um relacionamento assado. Você acha que é importante essa transparência, Tati? Com certeza, né, Tati? Acho que independente de fases diferentes, o relacionamento para que ele funcione precisa de uma melhor comunicação. E hoje a gente ouve muito falar sobre responsabilidade afetiva. Então, essa transparência de estar em fases diferentes, ela é importante para o relacionamento, para alinhar as expectativas do casal. Então, se tem uma pessoa que está numa fase, é uma mulher mais jovem, né, está numa fase diferente, ela precisa alinhar as expectativas com o parceiro na qual ela está se relacionando. Então, a gente ouve muitos casos, né, de que as pessoas, elas não conseguem se comunicar, e a partir disso elas entram em relações em que as expectativas estão diferentes. E aí acaba gerando conflitos, acaba tendo frustrações. Então, eu acredito que a comunicação, não que um tenha que acompanhar toda a fase do outro, ou que o outro tenha que se adequar totalmente. Mas, pelo menos, é conseguir encontrar um equilíbrio e alinhar essas expectativas aí do casal. Tati, você falou de um assunto muito importante, que por um tempo esteve muito em voga, que é a respeito da responsabilidade afetiva. O que que é isso? Responsabilidade afetiva é quando a gente pratica, né, a questão da empatia, mas principalmente quando a gente entende que tem ações que elas podem prejudicar o outro, ou que elas podem deixar a outra pessoa mal. Mas responsabilidade afetiva é eu entender que eu preciso me comunicar, eu preciso mostrar para o outro como eu me sinto, o que está acontecendo, porque a gente tem um movimento aí, né, Tati, das pessoas não falarem, não se expressarem o que estão sentindo, ou até a mulher, eu ouço muito, né, mulheres falando assim, ah, mas ele tem que saber o que eu estou vivendo, ele tem que entender a minha situação, ele tem que descobrir, né, como se as pessoas tivessem que adivinhar. E hoje eu sempre digo que o óbvio, ele precisa ser dito. Então, a responsabilidade afetiva é sermos totalmente transparentes com o outro, em qualquer relação, seja na amizade, seja num relacionamento conjugal, seja num relacionamento familiar, porque aí é um investimento de afeto que existe entre ambas as partes, e aí eu me torno responsável por aquilo que o outro está sentindo. Então, aprendermos a nos comunicar de uma forma transparente, expressando as nossas emoções, e entendendo que tem coisas que são óbvias para nós, mas que não é óbvio para o outro, a gente consegue minimizar aí muito sofrimento, e muitas questões que poderiam ter sido resolvidas de uma forma bem mais tranquila. Com certeza, Tati, eu costumo até brincar que os relacionamentos entre homem e mulher, a mulher precisa ser muito didática com os seus parceiros, falar tudo, mas assim, com poucas palavras, porque também se se estender muito, o parceiro já perde o fio da meada, já perde a paciência também, então a mulher tem que falar tudo, mas com poucas palavras, né? Ô, Tati, agora seguindo aqui, a gente começou esse bate-papo falando sobre os homens, sobre essa pesquisa, como que em cada faixa etária, os homens tendem a se comportar com um interesse diferente de relacionamento. Mas agora a minha pergunta envolve as mulheres, e principalmente as mulheres mais velhas. À medida que as mulheres envelhecem, não gosto de usar essa palavra, mas à medida que elas ficam mais experientes, elas ficam também mais seletivas, né? Elas não aceitam qualquer tipo de namoro, qualquer tipo de namorado, qualquer tipo de parceiro. Isso tem a ver com a maturidade da mulher nessa fase da vida? Com certeza, Tati, tem a ver com a maturidade, tem a ver com as experiências de vida que essa mulher teve, com as vivências também que ela teve em outros relacionamentos. E chega um momento que, para a mulher, é claro que eu não posso generalizar, mas tem mulheres que elas têm o desejo de casar, de ter filhos. Então, vai chegando algumas fases da vida, em que isso começa a se tornar prioridade para a mulher. Então, entrar num relacionamento em que ela não tenha certeza de que isso vai estar dentro do que ela deseja, do que ela acredita para a vida dela, do projeto de vida dela, né? A nossa vida é construída através dos projetos que a gente faz para a nossa vida. E conforme a gente vai amadurecendo, esses projetos vão ficando cada vez mais coerentes com aquilo que a gente vive. Então, a mulher desenvolve esse projeto de vida e aí eu tenho certeza que começa a ficar mais seletivo, porque é aquela história, né, Tati? Eu não vou perder tempo numa situação, numa relação na qual não vai estar dentro do meu projeto de vida. E também pelas experiências anteriores, né? Então, tem muitas mulheres que elas acabam não se relacionando de certa forma ou sendo mais seletiva por conta das experiências que teve anteriormente. Então, cada situação ela vai nos preparando e vai fazendo com que essa mulher acabe escolhendo melhor, acabe selecionando melhor aquilo que ela quer para a vida dela. Não é nem em relação apenas ao outro, mas o que ela quer para ela. E eu acho que isso é extremamente importante na nossa sociedade, a mulher já conseguir ter esse empoderamento de poder pensar nela no projeto de vida dela, né? Respondidaço, minha xará, Tati Lima. Bom, eu acho que a grande palavra que traduz tudo isso é autoconhecimento, né? A gente saber em que momento da minha vida eu estou, onde eu me vejo agora, onde eu quero chegar e daí partir para um relacionamento. Estou certa, Tati? É, exatamente isso. Tá, joia, Tati. Eu queria agradecer por esse bate-papo que atravessou o oceano, mas graças à tecnologia você se fez presente aqui em casa hoje, viu? Obrigada. Boa sorte nessa sua jornada com o seu mestrado e volta logo que a gente está com saudade. Obrigada, obrigada. Eu sou muito, muito fã da internet porque nos permite viver esses encontros mesmo estando longe, né? Então, obrigada pelo convite e a gente se vê em breve. Com certeza. Vou te esperar com um café quentinho aqui em casa, viu? Obrigada. Beijo para você, Tati. Bom, vamos seguindo aqui com a casa sua. Agora a gente faz uma pausa bem curtinha porque na volta tem Mar e Estela Vergan com babados e boatos. Fica por aí. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos o setor oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts 67-2104-3571 Cresce 3199-MS Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Tô de volta com a casa sua nesta segunda-feira. Segunda sua linda. Deixa eu mandar beijo. Beijo pra Sara Cristina que tá ligadinha comigo nas duas lives. Viu ela interagindo com a live do JP News MS e também na live Cultura e TVC. Elaine Vitória. Elaine, roxinho novo por aqui. Tá comigo na live do JP News. Olha, eu confundindo aqui. É tanta live, né, gente? Da live do JP News MS. Mandando aqui, ó. Boa tarde, Tati. Boa tarde, Elaine. Elaine aqui do Jardim Nova América ligadinha no seu programa Casa é Sua. Beijo pra você, maravilhosa. continue ligada aqui na nossa live, no nosso programa. Ó, lá na Cultura e TVC, falei que a Sara Cristina tava por lá, tá mesmo? Mandando coraçãozinho, toda fofa. E quem? E quem? Diz aí, Ricardo. Quem tá comigo aqui na live? É o Eduardo e o seu Miguel. E o Vanilson, é o Silvabóide. Isso mesmo. Galera aqui de casa já sabe quem tá comigo aqui em casa. Valeu, Vanilson. Boa tarde pra você também. Se você não mandou seu recado ainda, pois mande. Se você ainda não mandou o WhatsApp ainda, pois mande, porque vai valer a prêmios. Na sexta-feira eu vou fazer a entrega dessa garrafa térmica. Até lá, eu preciso te falar de um outro mega sorteio. De uma outra mega promoção. Pois é. O carro, zero quilômetros, aqui da explosão de prêmios, já tem data de sorteio. Mas antes de eu falar desse carro, você sabia que foram 12 grandes sorteios? Prêmios aí que a gente entregou desde o ano passado nas rádios Cultura FM, Band FM, na programação aqui da TVC e também em prêmios que a gente sortiu pelas redes sociais. Você sabia disso? Muitos prêmios. E agora, a cereja do bolo. O prêmio que todo mundo tá mais esperando, super ansioso. Dia 6 de maio, a partir das 11 horas da manhã, aqui na TVCHD, será realizado, portanto, o sorteio final da explosão de prêmios. E esse carro, zerinho, avaliado aí em 60 mil reais, prontinho, de presente, pra você. Já pensou? Você ir embora, balançando a chave de um carro... Sabe o que? O mais legal de carro novo é o cheiro, né? Cheiro de carro novo. Eu, como a boa pobre que sou, adoro cheirinho de carro novo. Imagina, você entrando num carrinho zero quilômetro, pronto pra pôr na sua garagem, pra você chamar de seu. Top demais, hein? Como é que você concorre? Precisa comprar nas empresas participantes, precisa pedir o cupom, preencher, depositar, cruzar dedinho. 6 de maio, ao vivo, aqui na sua TVCHD, a partir das 11 da manhã, a gente vai fazer o sorteio, e eu estou na torcida pra você ganhar, viu? Mas até lá, compra e concorra! Agora, chega de falar de prêmio, chega de falar de carro, vamos falar da vida dos outros, que é a língua de Mari Verdun, está treinadíssima. Aliás, eu tenho até uma figura, uma foto de como é a língua da Mari, eu prometo trazer aqui quarta-feira. Simbora de babados e boatos, meu povo. Babados e boatos. A casa é sua, a casa é sua, o do ITVC. Bom, eu falei da foto da língua da Mari, eu não tenho ela aqui, vou trazer na quarta-feira, porque quarta-feira é dia de Mari Help, mas traduzindo, a imagem... É... O Ricardo está sinalizando que é uma língua grande, não, amigo, não é uma língua grande. Não é. Sabe aquele abdômen que a gente vai para a academia? Carado, trincadinho, porque é um abdômen treinado, estimulado, assim é a língua da Mari, cheia de gominhos, de tanquinho. Se a gente malhasse, né, abdômen, igual a língua, estaria da mesma forma, mas... Eu vou trazer essa foto quarta-feira. O Mari Help da semana é como trincar a língua. Boa tarde, amiga. Boa tarde. Mas vamos responder, então, como trincar a língua. Ligue a sua TV a uma da tarde, todos os dias, que mesmo que Mari Verdan não está aqui na frente das câmeras, mas ela está por aqui, ó, atrás dos bastidores. Trincadinha. Aliás, meu povo, a audiência da Casa Sua, hoje é o último dia de Mari Verdan aqui na Casa Sua, com 27 anos. Ai, amiga. Que história dessa gasta maravilhosa. Meu Deus, a Tali estava aqui. Amiga, você está triste? Eu não, gente, eu não estou triste, mas, né... É o peso. É um peso, assim, tipo, parece que ontem eu tinha 18. Quem está em casa, tem a nossa idade, é o que já tem um pouco mais, sabe, que passa assim, né? 28. Acordei, estou com 28. Mas é aquela história. São 18 anos que a gente vive esperando fazer 18 anos. Quando fez... Pronto, dali para frente, só ladeira abaixo, você não vai passar mais nada. Exatamente. Piscou, você já está com 30. Olha eu. Não, mas vamos falar da vida dos outros. Chega de falar da nossa idade. É, chega. Chega de te entregar. O que você separou para a gente, de bacana? Amiga, hoje o babado está entre 80% de relacionamento, 10% de Big Brother e 10% de saúde, viu? Então, os relacionamentos aí bombando. Mas é namoro ou é rompimento? Não, é casamento. Não tem traição? Noivado? Não, traição não. Ah, hoje eu estou... Hoje eu estou... A linguinha não está venenosa. Não, hoje está amor puro. Então puxa a fila. Mas vamos começar? Ah, então, eu separei Juliano da dupla Henrique e Juliano. Ele já está aí com a Moana, a mulher dele, desde 2011. Nossa, 11 anos. Não, desde 2009, eu acho, porque são 13 anos que eles estão juntos. Em 2018, ele pediu ela em casamento. Aí, teve o noivado, ele pediu no programa do Serginho Groisman, inclusive. Nossa, que demais. É, demais, né? E aí, em 2018, aí veio 2019, acho que eles planejaram em casar em 2020, aí veio pandemia, não houve casamento. Mas assim, casamento festa, tá, Tati? Porque eles já estão juntos aí há muito tempo, tem até duas filhas. E agora, no final de abril, vai acontecer a cerimônia dos lindos. Pois irá colocar o vestido de noiva. Pois é, 13 anos depois, né? sabendo como é que nunca é tarde, eu tô com nove. Amiga, é o que eu ia te falar. Eu tô com nove. Não, a cada notícia que eu venho falar de casamento, eu já, né, a autoestima já, meu Deus do céu, vai dar certo, vai dar certo. Jailton, depois a gente conversa. Então, aguardamos aí o final de abril para o casamento de Juliano e Moana. Eles estão, eu falei que eles têm duas filhas, né? Que é a, desculpa, é a Maria Antônia que nasceu em 2019 e a Maria Clara que nasceu ano passado. Duas Marias. duas Marias. Que lindo. Que mais, amiga Mari? Próximo, esse é um babado até para mim, tá? Entre Ana Clara e Rodrigo Mussi que é o participante do Big Brother Brasil deste ano, inclusive o segundo eliminado. Quando ele estava na casa, ele tinha alguém aqui fora, assim, não era nada muito sério, mas tinha. Eu pisquei, fui ler lá, ver, saber, da vida deles, eles estavam ficando. Ele, Ana Clara? Ana Clara e Rodrigo. Ficando. Esse daí é aquele hétero top tóxico? É, aquele que só jogava, não falava em outra coisa a não ser jogo. Estava comendo pão com o Arthur, estava falando de jogo. Exatamente. Então, eu descobri que eles tiveram, assim, é, estavam dando uma flertada, mas agora, parou, amiga. Já acabou? É, foi assim, questão de segundos, é por isso que eu falo, eu pisquei, o pessoal casa, namora, fica e desfica já, também, né? Já acabou. Já ficaram, além do respeito, eles conversam, trocam mensagem, mas a gente sabe também, né, galera, que a Ana Clara não é assim, tipo, desde quando ela saiu do Big Brother, desde quando a gente começou a conhecer a Ana Clara, porque eu só conhecia ela, quando ela participou do Big Brother, ela não assume nada, né, não tem nenhum namorado, muito discreta, enfim, então vamos aguardar aí, respeito, né, e intimidade com o Rodrigo, já tem, agora só falta um relacionamento. Então, tá bom, vamos aguardar as cenas do próximo boy. Vamos, ou do mesmo, né? Ou do mesmo, quem sabe. Vamos aguardar. Sequência? Sequência temos GK, GK, que está aí também de romance, com o filho do João Apolinário, que é o João Apolinário Neto, né, bilionário, trilionário, dono da Polishop, enfim, eles conheceram num ciclo de amigos, né, dela, e aí, tá aí a gata, né, assumidíssima, ficando, conhecendo, né, não é um relacionamento, mas tá conhecendo e tal, e você sabe que GK é muito intensa, né, ou ela tal, ela não tá. É verdade. Ela é muito intensa. Então, eu tô aqui só acubando as redes sociais. Nossa, quem é seu sogro? Dono da Polishop. E o apresentador do programa lá, ele apresenta um programa lá também, né? Ele é um dos sharks, do Shark Tank. Shark Tank, Shark Tank, exatamente. Ele é um dos sharks, né, ele não é o apresentador. Ah, tá vendo, ó, pra que mais? Só que ele é o investidor mais, top ali da lista. O mais ricão. Pois é, amiga. E ela tá com quem? E o almoço de domingo vai ser onde? Na onde? Usando quatro, duas panelas, eu quero ver se a sua frigideira, ela gruda pra fritar ovo. Quero ver, da GK, a partir de agora não vai grudar mais. Ela vai fazer story no Instagram. Vai. Caramba, Polishop. Três stories apenas, viu? É, porque senão já fica muito caro. É, exatamente. E esperem chegar no próximo story pra ela contar. Vai chegar. Acabou de namoro, amiga? Não, ainda tem um casamento. Ainda tem o casamento da Luísa, do filho do Roberto Justus, foi um casamentaço lá no Copacabana. Filha do Roberto Justus. Eu vi algumas coisas aí na internet, 20 semanas, eu achei que era o Roberto Justus se casando de novo. Não, mas eu não julgo. Não te julgo, porque são 30 e 10 casamentos, relacionamentos, enfim, não. Gente, outra vez. A filha dele, a amiga Luísa, casou no Copacabana Palace, com um... Básica. E nesse casamento, bem básica, bem básica. Nesse casamento teve aí a presença de vários famosos, inclusive o Rodrigo Faro, que mais? Tiziane Pinheiro, César Trali, enfim. Mônica Salgado, ex-editora da Glamour. Pois é, muita gente. E você sabe, né? O básico do casamento e da filha de Roberto Justus. Eu tô aqui aguardando pra saber onde vai ser a Lua de Mel. Será que é Maldivas? Ah, no mínimo, né? No mínimo. Esse povo. Ainda temos tempo? Vamos. BBB agora? BBB. Paredão. Paredão, Arthur. O Paredão está formado. De novo, Arthur? Vini. Pedro... Não, peraí. Pedro e Scooby. Calma, muita calma. Vini, Gustavo, DG participaram e Pedro e Scooby. Quem está no Paredão é o Gustavo, o Vini e o Pedro e Scooby. Vini, Gustavo e Pedro e Scooby. Isso. Ah, esse Ruivo... Quem você acha que sai? O Ruivo? É, que é o Gustavo. Esse é o menino da Casa de Vidro? Sim. Ela tá vendo como eu tô antenada? Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ele, né? Porque Pedro e Scooby é o ganhador dessa edição, né? Vai ficar ali entre ele e Arthur. Então... Vini tem certo seu carisma. Eu acho que Vini sai, amiga. Será? Eu acho. Vamos fazer o nosso bolão. Vamos. Assim, porque o Gustavo ainda joga, né? O Vini, eu acho que ele é muito forçado. E o Brasil... O Brasil tá vendo, como diz lá o quadro. O Brasil tá vendo. Ninguém aguenta mais esse Big Brother. Podia sair uns três nesse Paredão, né? Gente, eu sou... Eles já faziam limpa. Eu sou bebebezeira, mas essa é a pior edição. Edição. É a pior. Amiga, temos tempo pra mais um. Mais um. Qual é a sua última fococa? Nossa, sério? Então vamos falar aqui da Ana Beatriz Nogueira, que fez uma cirurgia. É uma atriz maravilhosa da Globo. Fez uma cirurgia pra retirar um tumor, né? Um câncer que ela tinha no pulmão. Então, ela fez a cirurgia. A cirurgia deu tudo certo, a cirurgia correu com sucesso e está bem. Engraçado que ela falou no começo de março, né? Desse tumor e já fez a cirurgia e já está curada. Caraca! Mas por falar em cirurgia, eu achei que você fosse trazer Juliette e seu aneurisma. Então, menina. Então, verdade, a gente ia separado pra semana passada. Pois é, guarda esse pra semana que vem. Eu não vou deixar você esquecer de sua musa, Juliette. Vamos acabar juntas, mas antes, recado pro pessoal da Loja Estrela. Casa e Decor, a loja que veste a minha casa. Tá na rua João Silva, número 929, no bairro Lapa. E um beijo super especial pra gata Karim, que falou que acompanha o Acacia Suic. Queria um beijo meu. Beijo pra você. Eu acertei no nome? Karim? 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 Ai, acertei no Ricardo? Vamos dar tchau juntas, amiga Mário? Vamos, gente. Um, dois, três. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Apoio Verde Flora e Garden Flora. Floricultura e paisagismo.